É um prazer estar no município e conseguir estar visitando uma obra dessa envergadura, desse porte. Foi um sonho, uma idealização há um ano, um pouco mais de um ano atrás. A gente teve muito apoio do governo do estado, do vice-governador Taviano Piveta, que nos proporcionou agora a gente estar aqui conhecendo essa obra. Então é uma das melhores delegacias, com certeza, do estado. Eu tenho certeza que ela vai contribuir para a maior qualidade do serviço da Polícia Civil, vai dar uma qualidade para o trabalho dos nossos servidores e o acolhimento de toda a população que usa esse espaço público. Então eu acho que a gente tem que só ganhar com uma obra desse porte. E a gente tem acompanhado esses investimentos na segurança em todo o estado, né? Exatamente. A gente teve concurso público, teve chamamento de policiais, muito apoio da Secretaria de Segurança Pública nas operações integradas, com fornecimento de diária, viaturas que chegaram, investimentos em tecnologia que às vezes não aparecem, né? Que são sistemas que são adquiridos, são sistemas de informação, de inteligência. E os trabalhos vêm sendo desenvolvidos, né? Tanto é que a Polícia Civil a todo momento está nas matérias, fazendo combate às facções criminosas, prendendo essas pessoas que insistem em cometer esses ilícitos. Ou seja, um prédio como esse traz mais segurança para a população também. Com certeza, para a população e para toda a nossa região aqui.